Foi devagarinho, bem de mansinho, meu coração revirou o céu Entre as nuvens quentes, fiquei sozinho, pensando em ti, me joguei no mar Vem me dar calor, vem me dar a motora, esperando você chegar Quero me envolver nessa tua dança e na tua mansa te namorar Mexe, mexe, mexe mais que mexe, que mexe amor, seguro nessa cintura eu vou E mexe mais que mexe, que mexe amor, tem manças que dão saudade Nesta cidade, fôs inseguro, ainda me lembro de você Mexe, mexe, mexe mais que mexe, que mexe amor, seguro nessa cintura eu vou E mexe mais que mexe, que mexe amor, tem manças que dão saudade Nesta cidade, fôs inseguro, ainda me lembro de você Foi devagarinho, bem de mansinho, meu coração revirou o céu Vem me dar calor, vem me dar a motora, esperando você chegar Quero me envolver nessa tua dança e na tua mansa te namorar Mexe, mexe, mexe mais que mexe, que mexe amor, seguro nessa cintura eu vou E mexe mais que mexe, que mexe amor, tem manças que dão saudade Nesta cidade, fôs inseguro, ainda me lembro de você Mexe, mexe, mexe mais que mexe, que mexe amor, seguro nessa cintura eu vou E mexe mais que mexe, que mexe amor, tem manças que dão saudade Nesta cidade, fôs inseguro, ainda me lembro de você É ouro, não é? O ouro, com olha de tesouro, vem na pedra do mar Na pedra do mar, na pedra do mar, olha aí, olha o ouro O ouro, com olha de tesouro, vem na pedra do mar O ouro, com olha de tesouro, vem na pedra do mar Na pedra do mar, na pedra do mar, olha aí, olha o ouro, com olha de tesouro, vem na pedra do mar O ouro, com olha de tesouro, vem na pedra do mar Na pedra do mar, na pedra do mar, olha aí, olha o ouro Com olha de tesouro, vem na pedra do mar O ouro, com olha de tesouro, vem na pedra do mar Na pedra do mar, na pedra do mar, olha aí, olha o ouro Com olha de tesouro, vem na pedra do mar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na Bahia, o destino passou do seu bem querer. E na Bahia, a ira de maré. Na Bahia, o farol da barra e da barica. Amor, São Paulo, Salvador e Itacaré. E como é, é sempre bom lembrar. Oxum, Iemanjá, com o coxo e cloeiro na barraca de xajá. Se ela tem o segredo da lagoa e do meu bem. Na Bahia, o vovô. Na Bahia, o vovô. Na Bahia, o vovô. Encontrei o meu amor. A Bahia, o vovô. Preciso segurar essa onda que quer me afogar. Preciso segurar essa onda que quer me afogar. Foi no beijo que a morena me deu. Foi no beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. É uma baça que a morena me deu. É uma baça que rola na cama me namora. Me namora, me namora, me namora, me namora. É uma baça que rola na cama me namora. E me namora, me namora, me namora, me namora. Fiquei louco de amor. Nem me namora, Guel. Estou perdido de amor.